Olá, senhoras e senhores, e sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês como utilizar os mapas do Minecraft pra você aprender a fazer zoom, aprender a proteger os seus mapas e criar aqueles enormes mapas, aquelas paredes gigantes, onde você mapeia todas as suas construções. Eu lembro a primeira vez que eu comecei a aprender a mexer com os mapas e sim, é um pouco complicado, e por isso eu resolvi fazer esse tutorial passo a passo aqui pra você masterizar completamente os mapas. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que correr atrás são os itens pra gente fazer tanto o mapa quanto a bancada de cartografia. Você vai precisar de cana-de-açúcar pra fazer o papel, madeira pra fazer a bancada, redstone pra criar a bússola e um pouquinho de ferro pra gente também construir a bússola. Ah, e pode ficar tranquilo que nesse tutorial eu vou te ensinar tanto pra versão de computador, que é a Java Edition, tanto pra versão de Bedrock Edition, porque tem algumas diferenças que você vai conhecer logo, logo. Certo? Depois que você tiver com esses itens aqui na sua mão, o pó de redstone, o bloco de ferro, a vidraça que a gente vai usar daqui a pouco, tábuas de qualquer madeira e a cana-de-açúcar, nós vamos pegar a cana-de-açúcar e vamos fazer os papéis. Maravilha! Agora a gente vai fazer a bússola, colocando uma redstone no centro e um ferro em cada ponta, assim. E a gente vai criar o nosso mapa, colocando um papel em cada ponta e uma bússola no meio. Isso pra versão Java Edition. E pra criar a bancada, você vai colocar quatro tábuas e dois papéis aqui em cima e pronto, bancada de cartografia. Mas já no Bedrock Edition, é um pouco diferente. Primeiro você vai craftar nove papéis, vai em uma bancada de trabalho e aí você vai colocar um papel em cada slot. E você vai formar aqui um mapa em branco. Esse mapa em branco aqui que você gerou, ele não vai mostrar a sua localização de primeira. Pra mostrar a sua localização, você vai pegar esse mapa em branco e vai colocar uma bússola nele. Então vai aparecer mapa do localizador vazio. Aí sim você vai liberar esse mapa. E agora você vai ter a sua localização. Maravilha! Agora você vai colocar esse mapa branco na sua mão e vai apertar ele pra formá-lo. Olha aqui. No caso, você pode se ver através desse ponto branco, que é a gente. A gente tá andando de um lado pro outro aqui. A gente movimenta ali. E no caso do Bedrock Edition, se você não tiver colocado a bússola, você não vai se ver. E o que você tem que fazer é ir preenchendo o mapa. E como você faz isso andando pelo mapa. Então aqui a gente tá andando pro lado pro outro e a gente vai liberando esse mapa completamente. Maravilha! Agora que você aprendeu como os mapas funcionam, vamos colocar a nossa bancada de cartografia. E aqui você pode fazer tudo. Tudo, tudo, tudo com os mapas. Bom, muita coisa que você pode ter visto no meu vídeo passado, se você não viu, aquele vídeo está desatualizado. É muito mais fácil de fazer e vai economizar muito mais recursos se você usar a bancada de cartografia. Pra você dar zoom no mapa, é só colocar um papel no lado de baixo e o mapa aqui de cima que vai dar zoom nesse mapa. O mapa convencional, que é esse que a gente tava na mão, ele vai mostrar 128 por 128 blocos. Você pode dar zoom até o nível 4. Esse é o nível 0 e você pode ir até o nível 4, que é 2048 por 2048. Então, o nível 0 é 128 por 128. O nível 1 é 256 por 256. O nível 2 é 512 por 512 blocos. O nível 3 é 1024 por 1024 blocos. E o nível 4 é 2048 por 2048. Eu só recomendo você usar mapas com zoom muito grande quando a sua base ou as suas construções estiverem muito grande. Porque se você usar o zoom muito grande, as construções vão ficar extremamente pequenas. Olha só. Nesse nosso mapa aqui que tá no nível 0, você já pode ver que o nosso beacon, olha só, ele tá em um tamanho bom. Agora, se a gente der zoom, vou colocar o papel aqui embaixo, ele já começa a ficar pequeno. Se a gente der zoom novamente, ele ainda vai ficar menor ainda. Eu vou pegar aqui o mapa pra ele atualizar, ele vai atualizar. Como eu falei com vocês, ele não vai mostrar tudo completamente, então você vai ter que andar de um lado pro outro até liberar tudo completamente. E nesse caso aqui, o nosso zeppelin que tá ali em cima, aquela construção gigante ali, tá em um tamanho bom. Agora, se eu aumentar mais ainda, olha só o que vai acontecer com ela, vai ficar menor ainda. Nesse caso, a gente ainda tá no nível 2 do mapa. E mesmo assim, ele já é bastante pequeno lá. Quase não dá pra ver esse castelo que a gente tá passando. Então, realmente, só utilize o nível 4 ou o nível 3 quando as suas construções estiverem muito grandes ou muito espaçadas. Quando você queira, quando você quer mapear uma área muito grande, aí sim faz sentido você usar o nível 4. Outra coisa que você também pode fazer aqui na bancada de cartografia é duplicar esse mapa. Pra isso, você vai colocar o mapa que você quer duplicar aqui em cima e um mapa em branco aqui embaixo. Então, ele vai te dar dois mapas iguais. Agora, se você quiser salvar pra sempre essa visualização aqui, vamos supor que você vai fazer um tanto de construção e você quer comparar o que era no início, o que era depois, pra isso, você vai bloquear o seu mapa. Pra fazer isso, você vai precisar de uma vidraça e tem que ser essa vidraça aqui, a normal, não pode ser com cor, porque senão não vai funcionar. E aí, ó, esse mapa aqui, independente do que você fizer, ele vai continuar te mostrando o que estava aqui quando você mapeou pela primeira vez. Você pode mudar tudo aqui, tudo, 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 e ele vai continuar te mostrando exatamente o que estava aqui. Enquanto esse aqui, que não está bloqueado, que a gente duplicou, ele não. Ele vai atualizar assim que você andar por essa área. Outra coisa que você vai perceber é quando você sair da área que aquele mapa cobre, isso vai variar do zoom do seu mapa, você vai perceber que vai aparecer um ponto. Olha só, aqui eu estou no mapa e agora eu vou sair da área. Aqui no caso, ó, eu fico só o pontinho ali, isso vai te ajudar muito para você saber aonde você está e como você faz para voltar, tá? O mapa, ele sempre vai ser gerado da seguinte forma, para frente, no caso, para lá é norte, para cá oeste, para cá é leste e para baixo vai ser sempre sul. Isso a gente pode olhar através também dessas informações que aparecem exatamente aqui. Olha só, se eu olhar para cá, vou olhar para frente agora aqui, ó, eu vou olhar para cá, vai aparecer aqui, ó, facing north. Significa olhando para o norte. Agora para a esquerda é o oeste, aqui no caso a gente está olhando para o oeste, para cá, para o sul e para cá o leste, aqui, ó, o sul e o leste. Uma coisa diferente também no Bedrock Edition é o seguinte, vou pegar o mapa aqui que foi gerado e aí, no Bedrock, você pode renomear esse mapa para o nome que você quiser. Então vamos colocar aqui mapa do deal. E aí eu vou retirar e esse mapa agora, ele vai estar com o nome mapa do deal. Você não consegue fazer isso dentro da mesa de cartografia no Java Edition, apenas no Bedrock Edition. E outra coisa muito legal que você pode fazer é o seguinte, vamos pegar aqui e fazer um banner. Beleza. Um estandarte. Vamos pegar esse estandarte agora, renomear. Colocar aqui base do deal. Maravilha. Agora a gente vai colocar esse estandarte em qualquer lugar aqui na nossa base. Ótimo, aqui é um bom lugar. Agora a gente vai pegar o nosso mapa que está aqui e vai clicar com o mapa na mão no estandarte e esse estandarte vai aparecer com uma espécie de marcador ali no nosso mapa. Olha só. Base do deal apareceu ali no nosso mapa. Isso é muito legal, muito útil para você demarcar suas construções. Porque você pode fazer isso ao redor de todo o mapa. Por exemplo, aqui é a nossa farm de árvore. Então a gente pode colocar aqui farm de árvore. Aqui é a nossa farm de ferro. Então farm de ferro aqui é o nosso castelo das bruxas. Aqui é a casa da Ligaia. Enfim, você pode fazer isso ao redor de todo o seu mapa. E caso você queira retirar, é só apertar aqui novamente e pronto. Você retirou a marcação do seu mapa. E você pode fazer isso tanto com os mapas protegidos quanto com os mapas normais. Maravilha! Agora que você aprendeu tudo que tem sobre os mapas, como eles funcionam, como usar essa bancada aqui também. Está na hora de você saber como fazer esses mapas para mapear toda a sua área e ter aquela visão como se fosse o mapa mundi ali do seu mundo do Minecraft. Para a gente começar a fazer o mapa mundi a gente vai precisar de uma moldura. Então vou fazer aqui nove molduras. Maravilha! E também a gente vai precisar de algumas cercas ou de alguma parede para colocar esse mapa. No caso vou fazer algumas cercas rapidinho aqui para a gente. Maravilha! Eu já fiz os nossos nove mapas em branco aqui para a gente começar a fazer. Agora é só escolher o lugar especificamente. Eu vou querer que ele seja feito aqui. Vamos pegar então a nossa cerca. Vamos colocar aqui um, dois, três. Um, dois, três. E opa! Um, dois, três. E vamos colocar aqui a moldura em cada uma dessas cercas. Isso pode ser feito também na parede. Maravilha! Agora a gente vai pegar o nosso mapa em branco aqui e aí eu vou gerar um mapa que é esse mapa central onde eu estou aqui nele e eu vou definir o zoom. No caso eu vou usar o zoom zero mesmo porque eu gosto de ter essa visão só que esse aqui vai ser o meu mapa do centro. Então esse aqui é o mapa que eu quero que fique aqui no meio. A partir disso eu vou fazer o seguinte eu vou pegar um outro mapa aqui vou até colocar um outro mapa aqui e vou andar até eu sair totalmente desse mapa que está na minha mão esquerda. Vou sair aqui maravilha! Então já sou um pontinho naquele mapa e agora eu vou gerar o outro mapa olha só maravilha! Gerei o outro mapa do lado dele. Beleza! Agora eu vou fazer a mesma coisa só que eu vou andar para o outro lado. ó saí desse mapa fui para o outro agora eu tenho que sair desse outro mapa que eu estou na mão esquerda lembrando que esse ponto branco é a gente andando maravilha! Saí 100% e vou gerar mais um mapa vou até trocar esse aqui que está na minha mão beleza? Gerei! Agora eu tenho que acabar de atualizar ele então eu tenho que andar para aquele lado de lá maravilha! Liberei ele 100% e agora nós vamos fazer o seguinte o mapa do meio eu vou colocar ele aqui ó maravilha! Já está aqui agora esse mapa de cá ele é o desse lado de cá olha só já vai aqui eu unir perfeitamente você pode gerar o mapa apertando com o botão direito aí do seu mouse ok? e agora o outro eu vou colocar do outro lado então a gente já fez essa faixa agora a gente tem que fazer a faixa de cima e a faixa de baixo para isso é simples vamos pegar esse mapa aqui do meio novamente colocar na mão esquerda ou você pode colocar na sua outra mão e agora a gente vai subir a gente vai para o norte então e vamos liberar os três mapas do norte maravilha! saí daquele mapa ali virei o pontinho agora vamos pegar o mapa e gerar ele uh! olha ali aquela festa ali dentro vamos continuar aqui maravilha! e agora nesse mapa que está na esquerda a gente vai retirá-lo vamos colocar esse aqui na esquerda vamos ir para o lado esquerdo até a gente sair completamente dele maravilha! vamos gerá-lo e acabar de liberá-lo beleza! liberamos 100% agora a gente vai voltar para aquele mapa que está na mão esquerda ali ó maravilha! apareci nele e vou ir lá para o outro canto vou sumir nele novamente ó sumir vou tomar muito cuidado para não ir tão longe assim porque senão eu vou liberar um outro mapa né peraí deixa eu voltar aqui maravilha! então eu estou aqui já sumi gerei o outro mapa e já abri ele completamente beleza! agora a gente já acabou com a parte de cima e agora a gente vai fazer a mesma coisa com a parte de baixo a gente pode pegar esses mapas aqui e colocar aqui vamos pegar aquele central esse é o central? é o central beleza! vamos colocar ele ali na outra mão e agora a gente vai sair do norte e vamos para o sul vamos usar aqui a Elytra para a gente ir mais rápido beleza! saímos aqui para o sul então vou pousar em cima dessa árvore aqui vou pegar esses mapas e vou gerar o mapa do sul tem que tomar cuidado porque no caso ali eu estou quase na borda né vou gerar o mapa do sul aqui andar um pouquinho para cá para liberar maravilha! e agora eu vou fazer a mesma coisa vou para o lado esquerdo no caso aí já saí vou colocar esse mapa aqui na mão já saí daquele mapa ali que está na esquerda agora agora eu vou gerar um outro beleza! gerei ele 100% e agora eu vou para o outro lado para acabar de liberar e pronto saí do outro lado liberei e agora só basta eu acabar de abri-lo maravilha! agora a gente vai colocar o mapa do centro que é o mais fácil e vamos começar a ligar esse mapa aqui eu acredito que seja aqui maravilha esse mapa aqui eu acredito que seja aqui aqui e esse mapa aqui esse já é no de cima esse aqui eu acredito que seja aqui beleza! está vendo? ele eu tive que girar agora essa parte aqui já está toda certinha só falta a parte de cima na parte de cima vai ser um pouco mais difícil vamos colocar esse aqui que é o do meio beleza esse aqui vai ser o desse lado e esse vai ser o do outro lado agora sim está 100% certinho de já ter o nosso mapa você pode fazer do tamanho que você quiser vai depender da sua criatividade do tamanho das suas construções e olha só como que ficou muito mais legal esse zeppelin gigante aqui a gente consegue ter uma dimensão muito maior das construções quando o zoom ele é pertinente ao tamanho da área de construção que você tem no seu mapa e da quantidade de itens que você quer mapear então agora você já é 100% capaz de mexer com os mapas porque você masterizou os mapas no Minecraft e aprendeu também a mexer na mesa de cartografia então é isso muito obrigado por ter assistido esse vídeo espero muito que você tenha gostado qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários e até a próxima fui e aí Tchau, tchau.